a bandeja eu carrego a bandeja a prateleira eu ajusto a prateleira a cortina eu fecho a cortina o travesseiro o travesseiro sacudo o travesseiro a gaveta a gaveta abro a gaveta abro a gaveta o guardanapo o guardanapo dobro o guardanapo dobro o guardanapo a toalha de mesa a toalha de mesa eu desdobro a toalha de mesa desdobro a toalha de mesa o balde o balde o balde o baton encho o balde encho o balde encho o balde eu limpo o espelho eu limpo o espelho eu limpo o espelho a lâmpada a lâmpada eu acendo a lâmpada eu acendo a lâmpada o perfume o perfume o perfume o perfume eu põe o perfume eu borrifo o perfume jago eu borrifo o perfume jago a escova jago a escova jago 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 detain detain jago jago stärke O cabo. Eu conecto o cabo. O relógio. Eu acertei o cabo. Acertei o relógio. I já. O cabide. O cabide. Eu penduro o cabide. Eu penduro o cabide. A esponja. Eu uso a esponja. Eu uso a esponja. A tigela. Eu lavo a tigela. Eu lavo a tigela. Lá júu. A vela. A vela. Eu acendo a vela. Eu acendo a vela. A luva. Eu acendo a vela. Coloquei a luva. Coloquei a luva. O kit. O kit. Eu coloquei a tigela. Guardei o kit. Guardei o kit. A fechadura. A fechadura. O guan shang guasso. Fecho o cadeado. Fecho o cadeado. Zin. A agulha. A agulha. O chuan zinxian. Eu enfio a linha na agulha. Eu enfio a linha na agulha. Lei si. A renda. A renda. O xie xie dai. Eu amarro o cadarço. Eu amarro o cadarço. Hezi. A caixa. A caixa. O da kai hgzi. Abro a caixa. Abro a caixa. Yau shi. A xavi. A xavi. Eu uso a chave. Eu uso a chave. Eu uso a chave. Eu uso a chave.